Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado aqui pra vocês, hoje como vocês podem ver aí, patch 2016 aqui no canal novamente, vamos para mais um vídeo aqui de patch do Vino Extreme, trago pra vocês aqui a versão 11, as novas, vou mostrar aqui pra vocês as novas novidades, é, novas novidades é impossível né, mas as novidades do patch da versão 11 do Vino Extreme para o patch 2016. do PS4, beleza? Então vamos lá, vamos as novidades que são muitas novidades, na versão 10 que eu me lembro não tinha muita coisa importante, mas na versão 11 cara, Vini, você se superou véi, tá muito bom, vamos lá galera, ó, aqui vocês podem ver que mudou 3 logos de ligas né, a primeira liga é a Sky Beat e a da liga Argentina, que é essa daqui, certo? Outra coisa que mudou, alguns times, é, subiram da segunda divisão pra primeira, e ele modificou isso também, mas só em 3 ligas, no caso a Premier League, a Ligue 1 e a Bundesliga, foram as únicas que ele mudou, ele não mudou na Série A, porque ainda tá, tá sendo finalizada né, a temporada da Série A né, no caso a Liga Italiana. Então vamos lá, na Premier League subiram, é, 3 times, o Burnley, não, eu vou falar os nomes de times, mas não sei se vai tá certo, beleza? Subiu o Burnley, subiu o Hul City e subiu o Mirasbrox, certeza que não é assim que se pronuncia, mas subiu esses 3 times pra primeira divisão, no caso pra Premier League, na Ligue 1 subiram, é, isso aqui, o Dihon, não sei se vai pronuncia também, é, subiu o, o, o Nancy, o Lohriane, beleza? E o Mets, esses 3 times subiram na Liga 1, e na Bundesliga, subiram 2 times, que é o Leipzig e o Freiburg, beleza? Beleza? Esses times aqui subiram. É, outra coisa, alguns times tiveram, é, o seu uniforme licenciado, eu vou mostrar alguns aqui pra vocês, mas tem mais, times com uniforme de 2016 e 2017 já atualizados aqui na versão 11, eu só vou mostrar alguns pra vocês, lembrando que tem mais times licenciados, não só, não só, não são só esses que eu vou mostrar aqui. Ó, na Premier League, eu vou mostrar aqui pra vocês, o Arsenal, ó, deixa eu entrar aqui no uniforme, ó, o primeiro uniforme do Arsenal, versão 2016 e 2017, segundo uniforme, 2016 e 2017, e o uniforme do goleiro também atualizado, beleza? O outro que eu vou mostrar pra vocês é o do Chelsea, que também tá na nova versão aí, o novo uniforme do Chelsea, ó, o primeiro uniforme, a versão nova e o segundo uniforme, bem legal, achei bem da hora. O do goleiro eu achei muito legal, esse designer na manga, cara, muito legal mesmo. O uniforme do goleiro também tá atualizado. É, os outros dois times que eu vou mostrar pra vocês na Bundesliga, que é o Borussia Dortmund, o uniforme também atualizado, versão 2016 e 2017, muito da hora, muito da hora mesmo esse detalhe Dortmund ali escrito, aí atrás da camisa, achei muito legal. Ó, o segundo uniforme também, show de bola, e o do goleiro também. Olha aí, muito, muito legal. E o outro que eu vou mostrar pra vocês é o do Schalke 04. Primeiro uniforme do Schalke 04, versão 2016 e 2017, lembrando que tem mais times licenciado com o uniforme 2016 e 2017. Só que eu só tô mostrando alguns aqui pra vocês, né? Olha aí, bem legal, beleza? É, outra coisa que vale a pena ressaltar. Ah, mal criado? Ah, Vini, porque, sei lá, na BBVA o uniforme do Barcelona e de outros times do Atlético de Madrid não tá também em 2016 e 2017. Os times que não estão, quer dizer, que já vem licenciado da Konami, não pode ser mexido. Nem transferência pode ser mexido. Mas não pode ser mexido no design do time. Não pode mexer no uniforme, na logo, nada disso, beleza? Outra coisa também que eu vou mostrar pra vocês é que as escalações de todos os times, tanto das ligas da Europa, Premier League, Bundesliga e por aí vai, tanto o Brasileirão estão 100% licenciados em 2016 e 2017, beleza? Até a data que foi lançado, o patch. E eu vou mostrar aqui pra vocês. No Brasileirão, temos aqui agora o uniforme do goleiro do América Mineiro, que antes não tinha, agora tem, olha aí. Bem legal. Bem colorido, né? O uniforme do goleiro do América Mineiro. Outra novidade também, no Brasileirão, é o uniforme do Santa Cruz, que agora está com os patrocinadores. Antes não tinha também, agora está com os patrocinadores, ó, a MRV, segundo uniforme também. E agora também temos o uniforme do goleiro do Santa Cruz. Muito da hora também. Muito legal. Muito legal. Vou passar aqui pra vocês, bem devagar, se não bem devagar, mas quem quiser ver com mais detalhes, dá pausa aí no vídeo, né? A escalação aí do seu time de coração aí, do time que você torce. Mas vou passar aqui pra vocês verem que está 100% atualizado. Vamos lá, ó, América Mineiro. Vamos lá, vou passar, eu vou ir passando. Beleza? Vocês viram aí. Agora também vou passar pra vocês aqui dos times da... Dos outros times criados, né? E também que estão aqui nos outros times da América Latina. Pra vocês verem, ó. Havaí. Eu vou passar mais rápido esses aqui, beleza? Havaí. Aqui tem o Bahia, ó, atualizado também. Ceará. Quem quiser dar pausa aí pra ver. Criciúma. Goiás. Joinville. Náutico. Paissandu. Paranaclube. Vasco da Gama. Danúbio. E Clube Libertado. É, isso daqui... Né, dos... Isso aqui é outros times. Mas tudo bem. É... Outra coisa também, as seleções. As seleções estão com os uniformes já da Copa América do Centenário. Certo? Menos a do Brasil. Porque a do Brasil é uma seleção que já vem licenciada pela Konami. Então não tem como modificar o uniforme nem nada em relação à seleção brasileira. Mas vamos lá, ó. Uniforme da Argentina. Eu vou deixar passando aí pra vocês todos os uniformes, beleza? E vocês seguem aí vendo os uniformes. E aí Eu vou deixar passando aí. Eu vou deixar passando aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então não são fases 100% idênticas à do jogador. Mas como é feito dentro do editor do próprio PS 2016, fica o mais parecido possível. Claro que vai ter uns que não vai ficar muito parecido, mas vai fazer lembrar um pouco o rosto do jogador aí do seu time, certo? Então, mas isso é um ponto positivaço pro Vini, porque realmente são muitas, mas muitas fases que ele editou. Ele ficou horas e horas virando a madrugada aí só pra fazer isso. Cara, Vini, parabéns. Tá muito, muito bom mesmo o patch. Só mais uma coisa que eu tenho pra ressaltar é que o Vini retirou alguns jogadores que ficaram duplicados das versões anteriores pra essa versão, beleza? Mas claro que não foi todos os jogadores que ele conseguiu tirar, porque alguns realmente não tem como. Mas tirando isso, o patch tá completíssimo, muito, muito bom. Só faltando subir os times da série A, né? Que provavelmente vai vir na versão 12 do patch, beleza? Mas quando eu lançar a versão 12, que vai demorar um pouquinho, com certeza, acabou de lançar a versão 11. Mas quando eu lançar a versão 12, eu trago o vídeo com as novidades aqui pra vocês. E, cara, quem não comprou ainda, tá perdendo tempo, que vale muito a pena comprar o patch do Vini Extreme. Então é isso aí, galera. Essas aqui foram as novidades, que são muitas novidades mesmo aqui no patch do Vini Extreme. Muito legal mesmo. Tá de parabéns, hein, Vini? Muito show. E é isso aí, galera. Conto com o apoio de vocês. Quem curtiu esse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário aí embaixo. O que vocês acharam das novidades e o que poderia acrescentar nas próximas versões. Quem não me segue no Twitter e não me segue no Snapchat, me siga, está na descrição aqui. E também curta a nossa página do Facebook, que também está na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para acompanhar as nossas séries aí de PES e outros jogos. De Youtubers Live, que tá tendo aí também, né? E é isso aí. Obrigado, Vini, pelo patch, que tá muito bom. É isso aí, galera. Fique com Deus. Valeu, falou. Fui! Fala aí, galera. Beleza? É... Isso aqui é uma parte bônus aí do vídeo. Que eu não tô gravando com a webcam, mas só pra deixar ressaltado aí pra vocês dos dois times que subiram aqui da Bundesliga. Eu vou mostrar o uniforme pra vocês. Quem assistiu aí, quem tá assistindo até agora, até o final aí do vídeo, sabe dessa parte aqui, né? Olha aí. Vou mostrar aqui pra vocês o uniforme do Leipzig. Que também tá licenciado. Aqui também tá licenciado, ó. Esse aqui é o primeiro uniforme. Esse aqui é o segundo uniforme. E o uniforme do goleiro, também licenciado. E também o do Freiburg. Eita. Aí. Vou mostrar. Olha aí, ó. Uniforme licenciado também. Primeiro uniforme. Segundo uniforme. E o uniforme do goleiro. Então é isso aí, galera. Isso aqui é uma partezinha bônus aí do vídeo pra vocês da versão 11 do Vini Extreme. Valeu mais uma vez aí, Vini, pelo patch. É isso aí, galera. Já finalizei o vídeo. Então é isso aí. Valeu! Tchau.